Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo, mais uma edição imperdível, como sempre, do Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. As informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. E nos conte de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe também do chat ao vivo. Confira aí se o sininho de notificações está ativado, é o nosso lembrete, para receber o alerta de nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Sempre muito bem recebido, com muita emoção, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Paraíba. Pela proximidade ao seu destino, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde também foi recebido com muito carinho por populares. De Juazeiro, o presidente cruzou a fronteira estadual e foi a Coremas, Paraíba, onde participou da inauguração da usina fotovoltaica Coremas 3, no Complexo Solar de Coremas, e de ato de divulgação do Programa de Eficiência Energética. A terceira fase do projeto de energia solar na cidade de Coremas, Paraíba, será conectada à rede e irá fornecer energia elétrica equivalente ao consumo de 55 mil brasileiros. A tecnologia contribui para a redução de 450 mil toneladas de emissões de gases de efeito estufa durante a sua operação e para o desenvolvimento local. O presidente Bolsonaro visitou o complexo e também conheceu de perto, então, o sucesso da colaboração entre Brasil e Dinamarca. Amigos da Paraíba, É difícil encontrar palavras que possam traduzir a imensa satisfação que eu tenho em estar no meio de vocês. Confesso que jamais esperava um dia ser o chefe da nação. Isso é uma prova que, para todos nós, não existe obstáculo intransponível. Aquilo onde nós nos dedicamos, nos empenhamos, nós atingimos esse objetivo. Não é fácil investir e empreender em nosso país ainda. Estamos junto com o Parlamento, trabalhando para mudar o destino do Brasil. Um Parlamento diferente, assim como é diferente o Executivo. E nós, cada vez mais, nos entendemos, nos empenhamos e buscamos soluções para os nossos problemas. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente. E o nosso governo é um governo de respeitar contratos, é de buscar parcerias e, o que é mais importante, cada vez mais, fazer com que empreender no Brasil seja menos difícil e menos complicado. E nós estamos, realmente, imbuídos nesse propósito. E nós sabemos que a bateria de grafeno e de nióbio está na eminência de sair da prancheta e se tornar uma realidade. Obviamente, isso será um grande choque na energia no Brasil pelo lado positivo. E o presidente Jair Bolsonaro, ao retornar ao Alvorada, falou sobre a importância da bateria de nióbio e grafeno. Vamos conferir. É um estudo bastante avançado. Infelizmente, esse estudo não é no Brasil. E quando ela ficar pronta, estamos acreditando, a qualidade dela, a principal, ela pode ser recarregada em poucos minutos, para revolucionar a indústria automobilística. E a cloroquina poderá ser distribuída nas farmácias populares, pela farmácia popular. Nesta quarta-feira, logo após a posse do novo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele deu entrevista coletiva e falou sobre a possibilidade do governo distribuir a cloroquina. Aliás, não só a cloroquina, mas outros medicamentos de combate à Covid-19. Seria um kit Covid, que viria com a cloroquina, ivermectina e azitromicina. Bem, aqueles que criticam o medicamento, espernearam bastante nesta quinta-feira, né? Criticam, mas guardam na gaveta, ali, escondidinho, sem ninguém saber, para o caso de uma emergência, nunca se sabe, a hora que, sei lá, vai surgir um surto de malária, né? Ou, de repente, tomam e escondem novamente e vamos voltar a criticar, porque o importante é criticar o governo, né? Essas pessoas espernearam bastante durante esta quinta-feira. Mas as pessoas que acreditam no medicamento como uma forma de tratamento, um medicamento que já está no mercado há mais de 70 anos, essas pessoas comemoraram, sim, a possibilidade de o governo distribuir o kit Covid por meio da farmácia popular. O ministro Pazuello, diferente daquele primeiro ministro do governo Bolsonaro, o ministro da Saúde, que falava para o povo ficar em casa, sofrendo, olha, se você passar muito mal, aí você vai no hospital, tá? Cloroquina, não. Nada de cloroquina. Bem, o ministro Pazuello, sim, ele defende que as pessoas procurem o médico logo no início da doença para o tratamento e fala, sim, positivamente, da cloroquina, que não tem comprovação científica, mas tem evidências de que cura, sim, a Covid-19 e relatos de médicos do mundo inteiro falando da experiência de curar seus pacientes, salvar a vida de pacientes. A Caixa iniciou o pagamento das parcelas, gente, do auxílio emergencial, extensão de 300 reais para mais de 16,3 milhões de pessoas. Ao todo, serão liberados 4,3 bilhões de reais. Os primeiros a receber serão 12,6 milhões de famílias cadastradas no programa Bolsa Família. O governo ainda não divulgou o calendário de pagamento para os beneficiários que não são cadastrados no Bolsa Família. Instituído em abril para conter os efeitos da pandemia sobre a população mais pobre e os trabalhadores informais, o auxílio emergencial começou com parcelas de 600 a 1.200 reais, no caso das mães, das chefes de família, por mês a cada beneficiário. Inicialmente projetado para durar três meses, o auxílio foi estendido para o total de cinco parcelas e, a partir de agora, será pago o auxílio emergencial residual no valor de 300 reais em até quatro parcelas mensais. O auxílio emergencial residual será pago até 31 de dezembro de 2020, independentemente do número de parcelas recebidas pelo beneficiário. O pagamento do benefício obedece ao calendário habitual do programa Bolsa Família, que segue até 30 de setembro. Os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social NIS, final 1. E o governo brasileiro zera imposto de importação de vacinas contra a Covid-19. O objetivo é facilitar o combate à pandemia do novo coronavírus. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, publicou no Diário Oficial da União, gente, resolução que concede redução temporária para zero da alíquota do imposto de importação de vacinas contra a Covid-19 e outros produtos relacionados ao combate do novo coronavírus. De acordo com a resolução, o objetivo é facilitar o combate à pandemia de Covid-19. Em março de 2020, uma resolução isentou produtos relacionados ao combate à Covid-19 até 30 de setembro. Uma nova resolução publicada agora prorroga a isenção até o dia 30 de outubro de 2020. Assim, o novo prazo de isenção também vale para os produtos incluídos na lista agora. E o presidente Bolsonaro protesta através da Advocacia-Geral da União, que apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal para que seja concedido ao presidente Jair Bolsonaro o direito de prestar depoimento por escrito no inquérito sobre sua suposta interferência política na Polícia Federal. Na semana passada, o relator do caso no Supremo, o ministro Celso de Mello, determinou que Bolsonaro preste depoimento presencial. Ele justificou a decisão afirmando que a prerrogativa de prestar o depoimento por escrito somente pode ser concedida nos casos em que o presidente figure como testemunha ou vítima, mas nunca como investigado. O advogado-geral da União, José Levi, recorreu da decisão após Bolsonaro ter sido intimado a depor às 14h dos dias 21, 22 ou 23 de setembro. Ele pede que o depoimento seja suspenso até o julgamento do recurso. Levi pede ainda que o recurso seja julgado pelo ministro Marco Aurélio Mello, uma vez que Celso de Mello encontra-se de licença médica. Em sua decisão anterior, porém, o decano do Supremo afirmou que a lei orgânica da magistratura permite que ele decida sobre o caso mesmo de licença. No recurso, Levi argumenta que o Supremo deve conferir tratamento isonômico a Bolsonaro, uma vez que o ex-presidente Michel Temer foi autorizado a prestar depoimento por escrito em diferentes inquéritos do qual era alvo na corte enquanto ocupava o cargo em 2018. Bem, pessoal, deve estar acompanhando um caso particular. Eu fui acusado um tempo atrás pelo ex-ministro Sérgio Moro de interferir na Polícia Federal. Essa é a acusação dele. E até disse na época ele que naquela sessão nossa reservada estariam ali as provas de interferência na PEP. Bem, infelizmente, né, esse vídeo foi, o ministro Celso de Mello divulgou, infelizmente, era para divulgar apenas o segundo pedido nosso que interessasse para o processo, divulgou tudo, 29 palavrões ali, mas a maneira de eu conversar ali, desabafar muitas vezes, e não se achou nada ali. Agora, o inquérito continua, e o ministro relator Celso de Mello queria que eu depusesse de forma presencial, respondendo perguntas para dois advogados do Moro e mais o próprio Sérgio Moro. O Moro tem que perguntar nada para mim. Ele tem que dizer, olha, você ou Vossa Excelência, ou o senhor, como nós acertamos um tempo atrás, mas interferiu aqui, fez isso, fez aquilo, porque isso aí te rebate rapidamente. Olha, 30 dias antes de ir embora, ele deu uma entrevista dizendo que eu nunca havia interferido na Polícia Federal. Mas tudo bem, então eu entrei com recurso, no dia de ontem, por volta das 10 da noite. Como o ministro Celso de Mello está de licença médica, o ministro Marco Aurélio deu uma liminar hoje, suspendendo tudo nesse inquérito, até que o meu pedido de ser ouvido, de pôr inscrito, como já aconteceu no passado com presidentes que me antecederam, fosse valer para mim também. Então tem que valer para todo mundo. Então o pleno do Supremo vai decidir, eu não sei quando, está na mão agora do ministro Fux, pautar isso daí, e daí a gente, se Deus quiser, a gente enterra logo esse processo aí e acaba com essa farsa desse ex-ministro da Justiça de me acusar de forma aleviana. Ou melhor, ele alega no depoimento dele, o Sérgio Moro, que não me acusou e trouxe fatos. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Trouxe fatos e cabe agora ao MP e ao Supremo aprofundar as investigações. Pô, está de brincadeira esse Sérgio Moro, mas tudo bem. E olha essa! Programa do governo abre mais de 14 mil vagas de emprego. O programa Progredir do Ministério da Cidadania está com 14 mil vagas de emprego abertas em todo o Brasil para profissionais de diversas áreas e todos os níveis de escolaridade. O programa é de iniciativa do governo Jair Bolsonaro e tem como foco as famílias inscritas no Cadastro Único e também beneficiárias do Bolsa Família. O Progredir é um conjunto de ações que tem como objetivo gerar emprego e renda e dar autonomia às pessoas inscritas no Cadastro Único. Além de encaminhar as pessoas ao mercado de trabalho, o programa também tem ações para promover qualificação profissional e dar apoio ao empreendedorismo. As vagas estão disponíveis para todo o Brasil e os interessados podem se cadastrar pelo site do programa. Eleições 2020! Quer saber quem são os candidatos já registrados de acordo com o seu município? Consultas por município e cargo, acesso a informações detalhadas sobre a situação dos candidatos já registrados aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador que pediram registro para concorrer às eleições municipais de 2020, já estão disponíveis na plataforma Divulga Can de Contas do Tribunal Superior Eleitoral TSE. A ferramenta traz ainda todos os dados declarados à Justiça Eleitoral, inclusive informações relativas às prestações de contas dos concorrentes. O sistema é aberto a todos os cidadãos, sem necessidade de cadastro prévio ou autenticação de usuário. Na consulta, basta selecionar a unidade da federação no mapa ou a sigla do Estado que quiser informações. Na página principal do sistema, gente, o interessado encontrará o quantitativo total de candidaturas por cargo, prefeito, vice-prefeito e vereador. No mapa do Brasil, é possível filtrar a pesquisa clicando na unidade da federação e depois no cargo desejado. Em seguida, aparecerá uma lista com todos os políticos que concorrem ao cargo no Estado selecionado e também o município. O nome do candidato, é possível obter informações sobre o seu número, partido, composição da coligação que o apoia, se for o caso, nome que usará na urna, grau de instrução, ocupação, site do candidato, limite de gastos da campanha, proposta de governo, descrição e valores dos bens que possui, além de eventuais registros criminais. Também é possível acompanhar a situação do pedido de registro e eleições anteriores das quais o candidato tenha participado. Informação, portanto, não falta agora para você escolher direito, escolher bem o seu prefeito, vice-prefeito, a chapa, evidentemente, e também os vereadores da sua cidade. E como sabemos, a Operação Acolhida tem tido muito cuidado e carinho para com refugiados venezuelanos que escapam do regime de Nicolás Maduro. Desde que Jair Bolsonaro surgiu como um potencial nome à presidência da República, ele tem ganhado muitos adjetivos, né? Racista, machista, homofóbico, racista, xenófobo. Bem, aos poucos nós temos acompanhado cada narrativa caindo dia a dia. Por falar em xenofobia, o presidente Jair Bolsonaro postou nesta quinta-feira em seu Twitter sobre a Operação Acolhida, que segundo ele vai muito bem, obrigado. Somente em agosto, a operação interiorizou 1.300 refugiados e migrantes que fugiam da ditadura venezuelana. Ao todo, mais de 41 mil pessoas receberam novas oportunidades em 608 municípios brasileiros. Somente entre março e julho, o Ministério da Cidadania investiu 80 milhões de reais em ações socioassistenciais de inclusão socioeconômica dos migrantes e refugiados venezuelanos. De Brasília, Andréia Luíza Matias. E nesses tempos de pandemia, a gente lembra de muitas pessoas queridas, não é? Que estão na faixa de risco. Lembramos de pessoas próximas e das que não são próximas, mas são queridas. Temos carinho e um deles é o cantor brasileiro Roberto Carlos. Ele que tem observado discretamente a movimentação da política no Brasil, mas que já se manifestou que torce pelo nosso país. Agora, Roberto Carlos tem se mantido preservado para evitar a Covid-19. No entanto, ele recebeu uma notícia triste, recebeu com tristeza a notícia de que seu filho, Dudu Braga, está enfrentando pela terceira vez o câncer. O músico de 51 anos, filho de Roberto Carlos, teve câncer no pâncreas em março de 2019. Depois, lutou contra um nódulo na mesma região e agora, em exames de rotina, descobriu três pequenos no peritônio, membrana que recobre a parede abdominal e já está em tratamento novamente. Segundo nota divulgada pelo Notícias da TV, Roberto Carlos recebeu a notícia com muita tristeza, mas também com muita fé. O herdeiro do cantor Roberto Carlos declarou que conta com o apoio de todos neste momento difícil. Aceito, rezo, oração, torcida e corrente de oração de palmeirenses, cruzeirenses, de todo mundo, disse Dudu Braga. E outro artista que está se preservando é o Ratinho, também muito querido, que está feliz agora ainda com a estreia do SBT na transmissão dos Jogos da Libertadores. É que logo após a transmissão da primeira partida, o SBT já emendou o programa do Ratinho e logo de cara com teste do DNA e o pau quebrando, então, no programa do Ratinho. Com a Libertadores, Ratinho, com seu programa popular, também será beneficiado em audiência. E chegamos, gente, ao final desta edição. Obrigado pela sua atenção, seu like, compartilhamento e que Deus abençoe a você e a sua família. Legenda Adriana Zanotto